Uma apreensão agora feita pela PRF, o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram encontrados mais de 100 mil reais em cheque, dinheiro, munição e arma, e alguns celulares serão levados para a perícia. Comando realizado pela PRF em conjunto com a Polícia Civil aqui na cidade de Ortigueira. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.